E a rebeldia, a rebeldia, o motim, tirou um terço dos anjos do céu, dividiu os céus, e tem dividido muitas igrejas ainda. Então, pense bem antes de falar de algum líder, pense bem antes de falar dos seus pais, de alguma autoridade, pense bem, honre aquela pessoa. Você só sabe o que aconteceu depois do dia que você nasceu. Você não lembra, você não tem memória do que aconteceu antes desse período. Então, as pessoas já viveram muito, e tem muita coisa para poder ensinar vocês. Amém? Segunda parte, honrar para frente. O que seria honrar para frente? Iguais a você. Pessoas que não são autoridades nem submissas a você. São pessoas que são iguais, são irmãos, são pessoas que convivem com você. E quando você não honra, é gerado, vou colocar aqui como pecado, mas é a parte negativa da coisa, que é competição. Quando você não honra pessoas que são iguais a você, você compete com elas. E uma coisa, uma vez eu ouvi, não vou lembrar qual que é o contexto, se era a tradução, mas que a palavra ira, que Jesus fala, irá e não pecar, não pequeis. A ira, aquilo que vem de dentro como algo ruim, tal, estou bravo. A ira. Aquilo acontece no teu pensamento toda vez que uma pessoa que é menor do que você passa pelo teu caminho. Toda vez que uma pessoa que for menor do que você e atravessar o teu caminho, você vai se irar com ela. Peraí, então quem que é menor do que eu? O meu? Igual? Então toda vez que eu pensar que aquela pessoa é inferior a mim e vai estar cruzando o meu caminho, então eu vou irar com ela. Então, no teu inconsciente, você acha que a pessoa é menor do que você. A competição gera nisso. Quando você acha que a pessoa é inferior a você. Não estou dizendo para você colocar, se rebaixar e deixar as pessoas acima de você como se você fosse uma vítima de tudo, você fosse inferior. Não é isso. Eu estou falando que toda vez que você ficar bravo com alguém, é porque no teu inconsciente, aquela pessoa é menor do que você. Então, competição é também ali, quando você está com o teu igual, também é um pecado e está gerando ali também na falta de gratidão. Caim, Caim, só para a gente finalizar essa parte, Caim e Abel, os filhos de Adão, todo mundo conhece a história, passou recentemente lá na novela. Então, Caim, ele tinha, ele ficou com ódio do irmão dele, porque Deus aceitou o sacrifício do irmão e não dele. E é interessante, quando você lê, a história de Gênesis é muito bem contada. Fala que o rosto de Caim se esmureceu. Esmureceu. Sabe quando a pessoa está, do nada assim, aí ela recebe uma palavra e fica, já murcha o rosto? A Bíblia fala que quando Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim, o rosto dele esmureceu. Então, o pecado já estava entrando no coração dele, já estava surgindo. E Deus, por diversas vezes, falou, Caim, toma cuidado que o pecado está batendo na tua porta. Não deixe que isso saia. Não deixe que isso saia. Foi avisado. O que aconteceu? Matou o irmão dele. O espírito de Caim é o espírito medíocre que mata o excelente para se tornar melhor. Se você é uma pessoa medíocre que gosta de matar pessoas excelentes, para você se tornar maior que ela, você está pecando. Você tem que tomar cuidado. É relacionamento. São seus irmãos. Pensa das vezes. Às vezes você vai ficar chateado com uma coisa, mas não deixa aquilo entrar no teu coração. Amém? Terceira parte, para baixo. Subordinados. Talvez você tenha irmãos mais novos. Talvez você tenha filhos. Talvez você lidera algum ministério na igreja. Talvez você lidera alguma célula. Ou tem pessoas que você é responsável em uma empresa. Aqui, quando você age com arrogância, quando você fica em cima dela, a tua verdade é a correta, a tua posição é correta, tudo o que você faz é correto. E quando você olha as pessoas dessa forma, você é facilmente levado a pensar que você é melhor do que ela. Isso é um pecado que gera no coração do homem, que se chama arrogância. Então, de novo, para cima, rebeldia, para frente, competição e para baixo, arrogância. Amém? Então, a segunda parte aqui seria altar de sacrifício. Então, depois que eu passo por esse portão, com o coração grato, eu tenho um local para poder sacrificar os animais. Mas, uma vez eu estava sentado com o Wallace, a gente está tendo algumas atividades lá com o Ministério de Louvor, algumas reuniões, e dessas reuniões tem saído algumas composições. A gente tem estudado e tal, orado juntos, algumas pessoas vão lá, se dividem e montam algumas composições. Eu estava conversando com o Wallace, e achei esse Salmos muito lindo. Só vou ler um pedacinho para vocês, é Salmos 141, o versículo 2. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então, você pensa assim, Davi, lá atrás, na época que existia o templo, não existia o templo, mas existia o tabernáculo ali. E ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele se colocava, quando você entrava no tabernáculo, você levava um animal para poder sacrificar. E aqui é Davi. Aí eu fico imaginando, Davi escreveu isso no tempo dele, dizendo que eu, com as minhas mãos levantadas, seja um sacrifício vivo. Eu acho essa passagem linda, porque é eu me colocando como sacrifício. Eu sei que Jesus já fez tudo isso por nós, e já sacrificou. Mas no momento que eu me coloco ali, Deus, eu estou aqui, que a minha oração chegue como um incenso suave, que o meu corpo seja um sacrifício, e daqui, dessa queima desse sacrifício, suba com um perfume suave para você. É Davi, numa época em que se matava animais, ele se colocando como um sacrifício. Então, a segunda parte, depois que eu entro com o coração grato, meu Deus, deixa eu ficar cá. Depois que eu entro com o coração grato, eu entro com os meus pecados para me purificar. Então, tudo o meu eu, tudo isso aqui que a gente leu, alguma coisa que está no teu coração, que tem te perturbado, algum pecado, alguma coisa, você tem que colocar o teu corpo aos pés de Deus, e deixar que o fogo dele queime todas as impurezas. Então, a segunda parte é a tua entrega. Deus, eu sou ruim. Esse aqui é meu pecado, coloco nos teus pés. Isso aqui é o meu problema, coloco nos teus pés. E você se coloca como um sacrifício. É a segunda parte. Primeiro, entre com o coração grato. Eu estou aqui para agradecer a Deus. Estou bem com meus irmãos, estou ok. Agora eu vou colocar os meus pecados, as minhas iniquidades, as pessoas contra o que eu peguei, que o Senhor venha me ajudar a poder trazê-las para perto, para que elas sejam perdoadas. Enfim, é você se colocar como um sacrifício. E dentro disso, três textos bem rápidos aqui. A gente sabe, como eu falei, o sacrifício que... O sacrifício que... Alarme. O sacrifício que foi dado para a gente foi Jesus. Foi o último sacrifício. Ele se colocou na cruz. Então, toda vez que a gente tem problemas com o pecado, o que cura o homem do pecado é o sangue de Cristo. E eu queria só para encerrar a segunda parte, para vocês entenderem como o sangue de Cristo, ele é poderoso. Porque não importa o teu passado, não importa o teu presente, não importa o teu futuro. O sangue de Cristo tem poder para curar isso. Então, primeira coisa. O sangue de Cristo, ele é perdão do passado. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção... Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Segundo, purificação do hoje. 1 João 1, 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Terceiro ponto. Justificação do amanhã. Romano 5, 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus. Então, o sangue de Cristo tem poder para curar o que foi no passado, o que a gente cometeu, os problemas que a gente tem feito hoje, e ele ainda vai curar muitas vezes a gente. Mas nós temos que ter esse coração contrito, esse coração de entrega, para que Deus venha nos purificar constantemente. Amém? Já estou quase encerrando. Eu queria... Será que a gente pode encerrar com o louvor? Pode ser? O pessoal pode estar subindo aí, se preparando. Então, queria que vocês abrissem aí Salmos 24. Salmos 24, versículo 3. Ele diz assim, Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura para os deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Talvez, eu não sei se deu muito certo aqui, mas talvez você fique incomodado, talvez tenha ficado incomodado por estar jogando uns papéis aqui no chão, suando com o nariz, jogando aqui no altar. Você fica olhando aqui e falando, meu, que cara porco. Fica ali, aqui na nossa igreja, fica suando o nariz e jogando ali em cima do altar. Eu queria falar, isso aqui é pequeno, tem uns papéis, mas quando você junta, isso se torna uma sujeira. Aqui é um altar. Altar porque é um lugar mais alto, né? A gente pode ser dessa forma. Mas o teu coração, o teu coração é o verdadeiro altar. que talvez você tenha deixado entrar, que tenha tentado deixar entrar coisas pequenas no teu coração, coisas que vão ficando lá, aos poucos é que ele vai ficando, se tornando algo pior, que você não consegue tirar. Eu queria falar pra você que quem sobe ao monte santo do Senhor, é só quem tem as mãos limpas e o coração puro. Eu queria que, se você ficar à vontade, pode estar vindo aqui na frente ajoelhar, a gente vai deixar a luz um pouco mais baixa aqui, ou no teu lugar, mas eu peço que você se quebrante. Se é ingratidão, se é ingratidão que você tem tido, se é rebeldia, se você compete com os teus irmãos, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa que tem, que é insensato, tem, talvez, por compiça, coisas dos outros, se você é uma pessoa que, que não tem entregado a sua vida pra Deus, os seus pecados pra Deus, eu peço que você feche os seus olhos, a gente vai deixar as luzes um pouco apagadas, se você quiser vir aqui na frente, a gente pode estar orando por você também, Fica à vontade. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração, Senhor, tu é santo, Pai, tu é santo, Pai, nós temos as mãos sujas, Pai, diante de ti, nós temos, Pai, coração impuro, diante de ti, porque nós não entendemos que devemos ver em comunidade, porque nós não entendemos que devemos amar os nossos irmãos, porque nós entendemos que não devemos, nós entendemos que, nós somos irmãos, nós perdemos pecados guardados em nossos corações, nós somos ingrados, Deus, nós somos ingrados muitas vezes por as peças que o Senhor tem nos dado, Pai, antes de queremos a tua presença, eu peço que só venha nos curar, Deus, que só venha nos curar, Pai, cura as enfermidades, cura a mente das pessoas, Deus, que as pessoas venham reconhecer, Pai, que só tu é santo, que só tu pode trazer, Deus, a cura para a vida delas, Pai, se é a amargura, se é alguma coisa que tem demitido, que ela for a sua delas, Deus, se é a amargura, a amargura do passado, uma pessoa que a ofendeu, que a abissou dela, uma pessoa que tenha machucado no passado, que só venha com a tua cura, talvez seja isso que eu tenha impedido, que a adoração daquela pessoa chegue a ti, Pai, eu peço, Deus, que só venha com a tua cura sobre a tua igreja, Pai, que só venha com a tua cura sobre a tua igreja, Deus, para que o Senhor possa encurrar os corações, Pai, eu te peço, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o teu coração, eu abro o teu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o teu coração, eu abro o teu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o teu coração, eu abro o teu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o teu coração, quem é o rei da glória, 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 Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, quem é o rei da glória, 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 Eu queria chamar aqui na frente o irmão Danco Vem aqui, irmão Lucas Venham aqui na frente vocês dois São duas lideranças Duas referências para a IDB Jovem E eu queria lançar um desafio para vocês Se você quiser Se você se sentir à vontade Vem aqui na frente Nós vamos estar orando pela tua vida Nós vamos estar impondo as mãos sobre você Nós vamos estar como família do reino de Deus Orando uns pelos outros Pode ser assim? Eu gosto muito disso, irmão Tem um louvor de dia que fala Como uma família assim bem ajustada Totalmente ligada E nós somos uma família A galera está lá em Guarulhos Nós estamos aqui Tem um pessoal de Perus Amém? Cadê o Ricardo? Vem aqui na frente, Ricardo Vem aqui na frente também O Ricardo é líder dos jovens na IDB Perus Está sempre com a gente E eu quero te convidar aqui Você fala, meu Aderson Eu estou de boa hoje Mas vem orar com a gente aqui hoje Nós podemos fazer assim, meu irmão Eu quero que venha aqui na frente Então nós vamos abrir um clamor ao Senhor E esse clamor vai ser bem específico Esse é um clamor para que Deus Quebrante o coração da juventude Nós precisamos romper barreiras E tem coisas que vão muito além Da nossa vontade própria A gente quer ver todas as ideias Beijão, beijão, tal, não sei o que Mas às vezes a gente promove algumas coisas E elas não acontecem E fica falando, ah, fulano Ciclano, beltrano Não, meu irmão Eu quero dizer para você uma coisa Que há questões Que nós combatemos no mundo espiritual A luta não é contra a carne A luta não é contra o sangue Não adianta eu chegar E querer falar um monte para o irmão Ah, você não ajuda Você não sei o que Não, não Eu vou orar Amém? Nós vamos orar Amém, irmãos? Vocês estão comigo E Deus vai envolver os céus Aqui nesse lugar Amém? Glória a Deus Eu queria saber quais são os valentes Que vão vir aqui Nós vamos aqui fazer uma roda de oração Então eu gostaria que você pudesse abrir esse espaço Amém, irmãos? Amém, igreja? Me ajuda aí Vamos lá Jesus é o rei, amém? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Aleluias Espírito Santo de Deus Nos colocamos em Tua presença, Pai Porque sabemos, Pai Que a Tua presença vale mais A Tua presença vale mais, Senhor Ah, Pai Quando o Teu povo começa a orar O inferno treme Quando o Teu povo começa a aclamar Cadeias se rompem no mundo espiritual E nós estamos vendo isso acontecer com o nosso Brasil As coisas estão fora de lugar Muitos olham e não conseguem entender o que está acontecendo Mas nós que estamos na Tua presença Nós olhamos e falamos Deus é o Senhor Deus está movendo Deus está movendo Deus está agindo Deus está começando a colocar as coisas no devido lugar E dessa forma, Deus está agindo E dessa forma nos colocamos nessa noite Orando, clamando A Tua palavra fala Que quanto mais oração, mais poder A Tua palavra fala Buscar-me e me achareis Quando me buscares De todo, 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 todo Vosso coração E nós estamos aqui, Pai Ah, em Tua presença, Senhor Clamando pela IDB Jovem Clamando por toda a juventude deusiana, Senhor Nessa noite Espírito Santo de Deus Com base na palavra ministrada Com base na palavra que foi falada Nós declaramos uma IDB Jovem ativa Nós declaramos uma IDB Jovem constante Nós declaramos uma juventude sem medo Uma juventude ativa Uma juventude ousada Uma juventude cheia do Teu Santo Espírito, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai quebrando quililhões Em nome de Jesus Vai desatando as amarras Em nome de Jesus Que as cadeias se roubam nesta noite Essa noite É isso que comecei fale Em nome de Jesus É isso que comecei um homem É isso que comecei por tudo